Convidamos o senhor Rodrigo Almeida da Abravii para a sua apresentação. Olá, é um prazer poder participar de novo do fórum CVE, dessa vez com uma parte totalmente gravada sem audiência, que é estranhíssimo, mas vamos fazer o melhor possível. Meu nome é Rodrigo de Almeida, eu sou um dos fundadores, sou vice-presidente da Abravii e vou compartilhar minha tela para a gente poder falar sobre veículos elétricos sem falar sobre veículos elétricos. Como assim? O foco da minha apresentação hoje não é falar sobre carro em si, mas como é que a gente faz esse carro se tornar uma realidade no nosso país. Como alavancar o mercado de carros elétricos em um país sem subsídio do governo? Bom, como eu comentei, além de eu ser co-fundador e vice-presidente da Abravii, também sou publicitário de formação e sou sócio de uma startup chamada envio.com.br. Vamos começar falando sobre subsídios. Se a gente pegar a Europa, nós vamos ter vários países que subsidiam com dinheiro vivo a compra de carros elétricos. A Alemanha está 9 mil euros de subsídio, Portugal 3 mil, a Noruega isenta o IPVA, reduz o imposto de empresas, isenta o imposto de importação, isenta o IVA na aquisição do veículo. A França também dá 9 mil euros, com plano para poder dar 13 mil euros de incentivo e os Estados Unidos tem um incentivo de 7 mil e 500 dólares. No Brasil, a gente não tem incentivo diretamente em dinheiro como acontece nesses países, mas o que aconteceu que foi muito importante é que em dezembro de 2015, nós tivemos a queda do imposto de importação, que era cerca de 30% sobre os veículos elétricos que são todos importados, mas subsídio mesmo, nenhum. E o IPI, houve uma mudança com a Rota 2030 e a gente teve uma taxa que era de cerca de 25% de IPI para valores entre 7% e 18%, no final do governo Temer, dependendo de uma tabelinha que leva em conta uma série de fatores, inclusive peso. Alguns Estados e Municípios dão desconto ou isenção do IPVA por um período. É isso que a gente tem de incentivo por parte do governo, algum tipo de política que tente viabilizar ou facilitar a aquisição do carro elétrico. Mas por que o carro elétrico é tão caro, pessoal? Bom, primeiro, todos são importados e o dólar e o euro sabem como é que estão, né? A gente, quando for apresentar esse material, já deve continuar alto, se bater em 6 reais, não duvido nada, euro e dólar. Não temos subsídio, como a gente falou. Nós temos uma legislação sobre emissões que ela pode ser atendida com o uso de biocombustíveis, biodiesel, etanol, coisa que não acontece na Europa, não acontece na Califórnia. Então, com tudo isso somado, as montadoras não têm um grande apetite para poder investir em carros elétricos, porque ela não precisa, a lei não a obriga, né? E, ainda mais, eles têm uma demanda que já está praticamente toda tomada pelos mercados mais maduros. E, para piorar, o carro elétrico, ele é muito disruptivo para o modelo das montadoras atual. Você não tem pós-venda num carro elétrico, troca de óleo, filtro, troca de filtro de ar. E isso gera muita receita para concessionário. O elétrico não tem nada disso, né? Além do que, tirando essa questão toda, se a gente tem uma legislação que pode ser atendida com o uso de biocombustíveis, tem uma pressão toda do agronegócio para quem a gente usa biocombustíveis. Mas o brasileiro, de acordo com a pesquisa da B-Motors do ano passado, quer comprar um carro elétrico, né? E colocou como principais obstáculos preço em infraestrutura de recarga. Deixa eu fazer um parênteses antes de fugir muito do slide anterior. Eu digo que se tem um país no mundo onde o carro elétrico faz sentido é o Brasil, porque a gente já tem uma matriz energética elétrica que é 86% limpa, o uso de usinas hidrelétricas, usinas solares, fotovoltaicas e óricas. E se a gente quisesse ser autossuficiente na geração de energia para mobilidade, a gente conseguiria fazer isso com uma política de longo prazo, uma visão estratégica. Mas, voltando para a apresentação. O brasileiro quer comprar um carro elétrico, mas acha que é caro, e é mesmo, e não tem infraestrutura de recarga. Então, vamos dar uma olhadinha para o que a gente endereça essas coisas. Infraestrutura de recarga. Quando a gente fala de cidades, você ter infraestrutura de recarga pública é muito desejável. Mas é isso mesmo, desejável. Não é imprescindível. Por quê? Porque se você tem uma tomada na sua casa, na garagem da sua casa, do seu trabalho, você tem seu posto de combustível. As recargas de um carro elétrico, ao contrário de um veículo a combustão, já tem um outro modelo. Você não precisa pegar o seu carro e reter um posto de gasolina, como você faz, num carro a combustão. Se você está na sua casa sem tomada, você carrega ele durante a noite. Já na estrada, infraestrutura de recarga é imprescindível. Mas, para isso, há dezenas de carregadores previstos, rápidos, né? Previstos para ser instalados até 2022. E tem uma coisa. Esses carregadores, em sua maioria ou totalidade, estão sendo bancados por verba de pesquisa e desenvolvimento da ANEL, que ela obriga que as concessionárias de energia desenvolvam projetos com parte do seu receita. Mas, se você tem uma frota elétrica que cresça, isso acaba incentivando o investimento na iniciativa privada. Se tem demanda, vai ter oferta. Outra coisa importante. Quando eu comecei a lidar com o carro elétrico, lá em 2016, o meu carro tinha, na época, 150, 160 quilômetros de autonomia. Hoje, os carros novos têm 300 ou mais. Eu já fiz 533 quilômetros com o Chevrolet Bolt, que é o carro que eu tenho hoje. Então, as distâncias que podem ser percorridas com o veículo elétrico já são bem maiores do que eram no passado. E preço? Se infraestrutura de recarga é uma coisa que parece que está encaminhando para uma solução ou para uma melhora rápida até, preço. Como é que a gente desata o lado de preço se a gente não tem expectativa de redução de preço no curto prazo, não tem expectativa de queda de dólar e euro no curto prazo e eu, pelo menos, não alimento nenhuma expectativa de ter algum tipo de subsídio por parte do governo. O segredo, gente, é fazer a prestação caber no bolso do brasileiro, do consumidor. O que significa isso? Todos os carros elétricos no Brasil têm garantias de baterias que são de anos, 5, 6, 8 anos. Então, a sugestão que eu trago é financiar os veículos pelo prazo, zero quilartos, pelo prazo da garantia das baterias de autotensão com subrogação, que é o tal da portabilidade. Então, imagina o seguinte, eu comprei um carro, aliás, José comprou um carro elétrico, comprou lá um NIF, ficou 2, 3, 4 anos, prestação pequena que eu vou mostrar pra vocês e o Rodrigo quer comprar depois desse tempo esse carro do zero. Se eu tiver crédito, o crédito for aprovado, eu assumo o financiamento, negocio um preço pra comprar o que ele já pagou e sigo adiante. Isso vai causar o que eu chamo de efeito de Casas Bahia. No passado, a Casas Bahia dava crédito pra quem não tinha crédito em nenhuma instituição financeira. Aí o sujeito comprava um armário de mil reais, em 3 anos pagando 80 por mês. Ele não fazia a conta que em 3 anos ele pagava 2 armários. Ele fazia a conta que 80 reais cabiam no bolso. E é esse o objetivo, mas com vantagens pro elétrico, como a gente vai ver em seguida. Então, vamos passar a partir de algumas premissas muito realistas, tá? Carro a combustão que faça, em média, ciclo, né? Urbano, estrada, 10 quilômetros por litro, gasolina, 4,59 reais e que roda 10 mil quilômetros por ano. Que é nada de muito puxado, não. Isso significa que ele roda 834 quilômetros por mês, em média, e gasta, hoje, 382 reais e 81 centavos por mês. Um carro elétrico que faça uma média de 83, 8,33 quilômetros por quilowatt, que também é bem possível, num custo do quilowatt em São Paulo de 60 centavos, rodando 10 mil quilômetros, a mesma coisa, né? Gastaria 71 reais e 72, pra arredondar. Então, por mês, nesses dois cenários, por mesmo deslocamento, a gente tem uma economia mensal de 310 reais. Parece pouco, mas em um ano são 3.108 reais, em cinco anos, 15 mil reais e meio, e em oito anos, 24 mil reais de economia. É bastante coisa. Vamos pegar agora e fazer essa projeção do efeito Casas Bahia, pegando um carro do mercado, que é o Unisan Leaf, com 698 mil reais e tem uma garantia de 8 anos da bateria, de obtenção. Então, imagina um cenário onde um consumidor coloque 30 mil reais de entrada e financie pelos oito anos, ou seja, 96 meses. Botei dois cenários, juros de 1% ao mês e juros de 1,3% ao mês. 1,3% é o que você acha fácil. Sobre o jornal, você vai ver anúncios com prestação sendo corrigida por 1,3% ao mês. 1% eu acho que seria viável pelo prazo ser maior. Quando você faz um prazo maior financiamento, você reduz um pouco essa questão dos juros e você vai acabar ganhando muito no período. Então, vamos falar dos dois cenários de juros. No primeiro cenário, 1% ao mês, a prestação daria 2.730 e no segundo, 3.058. Porém, se você pegar aquela prestação de 2.730 e tirar a sua economia de combustível mensal, a prestação real seria 2.400. E se você não pagar pela recarga, porque hoje ainda não se cobra pela recarga, a prestação real, o valor que você está desembolsando, acaba sendo menor ainda, menos de 72 reais. E ao final do período de oito anos, você vai pagar uma vez e meia o seu carro, 292 mil. Se for com juros de 1,3%, os 3 mil e pouco que você tem de prestação, tirando o custo do combustível que você deixou de gastar, viram 2.748. Se não pagar pela recarga, temos 2.600. E depois de oito anos, você está pagando 1,63 vezes o seu carro, 323 mil reais. Mas a prestação cabe no bolso. E vamos lembrar o seguinte, nós temos 24 mil reais, 870 de economia de combustível em oito anos, que é o período do financiamento, e mais cerca de 12 mil de economia e manutenção. Vou falar mais para frente, que em média, gasta-se 1.500 reais por ano na manutenção de um carro a combustão. Então, são 36 mil reais, quase 37, que você deixa de gastar. Isso equivale a 12 ou 13 prestações nesses dois cenários. Então, olha que interessante como a coisa começa a fazer sentido. A prestação cabe no bolso, a economia é tão grande, o valor que você vai pagar de fato, de fato, é esses dois totais, menos essa economia toda que você fez. Já começou a ficar mais bacana. Então, outras economias. Não tem troca de óleo, troca de filtro de óleo, troca de filtro de ar. A partilha de freio dura muito mais, porque o motor do carro elétrico, quando você tira a pé do acelerador, ele vira um freio e regenera energia e carrega a bateria. É como um autorama. Para frear um autorama, você tira a mão do acelerador e ele freia. O carro elétrico é algo parecido. Tudo isso que eu estou citando, faz com que você gaste, em média, por ano, 1.500 reais. Então, são 12 mil e 8 anos que eu citei antes. Outra coisa interessante. A desvalorização do carro elétrico é menor do que um carro a combustão. Vou pegar um BMW 3 Full Model 2015. Ele, na FIPE, custa 154 mil, mas eu comprei ele zero em 2016 por 179 mil. Logo, eu tive 14% de depreciação em 5 anos. Me mostra um carro que, em 5 anos, tenha perdido só 14% de valor de mercado. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a oportunidade. Se vocês quiserem saber mais, aqui é o e-mail meu da Bravey. Para quem está vendo, a gente tem carro elétrico. Já sinta-se convidado a participar da nossa associação. Eu brinco que a gente é o AA, o Acólicos Autônimos, de quem tem carro elétrico. A gente se ajuda demais, a gente tira todas as dúvidas. E a gente tem uma agenda extremamente ativa em prol do desenvolvimento da mobilidade elétrica no nosso país. Agradeço a oportunidade. E acredito que, no dia que vocês virem isso, em seguida, deve ter um painel de debates. Então, foi um prazer. Contem comigo e até a próxima. Agradecemos o senhor Rodrigo Almeida, da Abravei, por sua apresentação.